Amigo, sabe onde eu encontro gente bem feliz com o prefeito? Lá na propaganda do PT. E praça com Wi-Fi funcionando? Propaganda do PT. E escola com bastante computador? Propaganda do PT. Você não fala outra coisa? Ó, cuidado com o radar, hein? Na propaganda do PT tudo funciona, mas você não vive na propaganda do PT, não é?